Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso canal Devocional Diário. Como sempre, todas as manhãs, uma palavra de Deus para a sua vida e a oração. E olha, gente, nós estamos aqui numa série abençoada, né? Atitudes que geram mudanças, atitudes que geram mudanças. É isso mesmo, pastor. Eu preciso de mudança na minha vida. Olha, eu estou trazendo aqui, certo? Todos os dias uma atitude. Até domingo eu estou trazendo aqui uma atitude por dia, exatamente, que vai gerar uma mudança na sua vida. Mas para que isso realmente aconteça, é preciso você pôr em prática. É preciso você lutar e pôr em prática. Eu vou te dizer uma coisa, certo? Mudança só acontece se realmente você colocar em prática na sua vida. E vou te dizer mais, mudança, causa dor, exatamente, incômodo, certo? Não é fácil mudar, não, certo? Principalmente quando essas atitudes já virou um hábito na sua vida. Aí já fica no automático. Para mudar, vai realmente requerer de você muito, mas muito comprometimento, muita disciplina em realmente buscar essa mudança na sua vida. Por isso que eu vou te falar uma coisa, olha, se esforce, certo? Se esforce, dá uma revisada aqui na playlist, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, certo? E vamos em frente, né? Vamos em frente buscando essa mudança que tanto a gente precisa. Em nome de Senhor Jesus, né? Vamos lá, gente. Eu quero ler com vocês o Salmo 126, versículo de número 5, que diz assim, olha, os que semeiam em lágrimas, tá vendo aí, ó, cegarão com alegria. Então veja que não é fácil, é como eu estou explicando, né? Às vezes vai causar lágrima. É, vai chorar, vai causar dor. Tem coisa que você tem que engolir, tem coisa que você, sabe, tem que suportar para não repetir o mesmo comportamento negativo que sempre você teve na sua vida. E aí vai embora, gente. Uma série de mudanças que realmente precisa acontecer para você ser uma pessoa melhor a cada dia. Por isso que eu sempre falo aqui, né? O nosso grande desafio não é ser melhor do que ninguém, e sim ser melhor a cada dia, sabe? A gente ser melhor consigo mesmo a cada dia da nossa vida. E eu vou deixar hoje aqui, certo? A atitude que a gente vai estar trabalhando hoje, essa é a palavra profética, essa é a atitude que a gente tem que buscar. E olha só, olha que atitude, certo? Eu vou deixar hoje aqui para você. A palavra profética hoje, a atitude é essa. Olha, aprenda a dizer não. Exatamente. Aprenda a dizer não. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade com... Então, cuidado, né? Porque tem coisas na nossa vida que você precisa aprender a dizer não. Eu vou deixar hoje aqui, olha, quatro chaves dentro desse ponto. Gente, essa chave aqui, essa atitude, certo? Mas são muitos, mas são muitos, certo? As atitudes dentro dessa única aqui que a gente tem que aprender a dizer não, certo? São muitas as variáveis de assuntos que a gente pode tratar aqui, dentro dessa atitude aprender a dizer não. Mas eu vou deixar quatro atitudes aqui para você que já vai começar e um pontapé inicial para você começar a aprender a dizer não, certo? Eu vou deixar aqui daqui a pouco, mas faz o seguinte, olha, escreva aqui primeiro, escreva assim, eu vou aprender a dizer não. Eu vou aprender a dizer não. Escreva aí nos nossos comentários, faça isso agora, certo? Declare de forma profética em nome do Senhor Jesus. Aí você também pode deixar o teu pedido de oração, tá bom? Olha, gente, eu vou falar aqui, vou começar com essa aqui que eu considero, gente, de extrema importância para a sua vida, certo? Isso aqui é muito sério, mas é muito sério, certo? Então vamos lá. Aprenda a dizer não, certo? Em primeiro lugar, primeira chave, para amizades, exatamente, amizades que desfoca o teu propósito. Amizades que desfoca o teu propósito. Você já percebeu? Grava isso, analisa comigo. Você sabe que tem pessoas que estão na sua vida que é apenas para desfocar você do seu propósito. São pessoas que não contribuem. São pessoas que tomam o teu tempo, certo? Eu não estou falando de pessoas que muitas vezes, certo, estão na nossa vida, certo? Que faz a gente sorrir, que faz a gente se alegrar. É um momento de descontração. Não é esse tipo de pessoa. É pessoas que tomam o teu tempo, que tomam a tua energia, exatamente, que suga a tua energia, que te deixa desfocado, exatamente, do teu propósito. São pessoas que realmente não agregam valor na sua vida. E muitas vezes você mantém essa amizade. Exatamente. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Você tem que aprender a dizer não. Exatamente isso. Não. Sabe? Às vezes você está tão bem na sua casa, no convívio da sua família, e essa amizade te tira do teu foco, do teu propósito, que você está com a tua família, certo? Às vezes você que é um empresário, uma empresária, certo? Vem uma amizade que você tem, uma pessoa que você tem como amigo, como amiga, certo? Tira totalmente o teu foco daquele plano que você tinha, que estava tudo certo, que estava se encaminhando às coisas, e por causa de uma palavra que você acha certo, que está vindo na direção de Deus, que vai te abençoar. E, na realidade, não é nada disso. Está desfocando você do seu propósito. Você tem que ter cuidado. A Bíblia nos mostra Roboão, né? Roboão, ele estava focado, o filho de Salomão, em estar à frente do povo de Deus. Mas ele foi desfocado, exatamente pelas amizades, certo? Dos amigos que ele tinha, quando ele cresceu, tomou conselho errado. E aí foi exatamente a causa do seu fracasso, e da sua derrota. E aí a Bíblia está cheia de pessoas que tinham um propósito, que tinham exatamente um... Deus tinha um plano na sua vida, porém, eles foram desfocados por amizades que não contribuiu nas suas vidas. Por isso você tem que ter cuidado, cuidado. Você tem que aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Não dá hoje, não consigo, não dá para a gente se encontrar, não dá para conversar. E, aos poucos, você realmente cortar, quebrar a ponte, ponto final. É isso que você tem que fazer. A segunda coisa que eu acho interessante aqui, para você aprender também a dizer não, e essa aqui já é um pouco mais parte interna, né? Mais em relação às suas emoções. Exatamente isso aqui, ó. Complexo de inferioridade. Gente, eu fico observando quantas pessoas têm complexo de inferioridade. Ou seja, a pessoa sempre, sempre se coloca na posição de vítima, sempre se acha o menor de todos, sempre, sabe, porque eu não tive uma boa infância, porque eu não nasci em berço de ouro, porque eu não... Gente, para com isso, certo? Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Esse choro não vai mudar, certo? Se chega em um ambiente, se sente o pior de todos, isso não vai mudar. Você tem que aprender a dizer não para isso. Vencer esse complexo de inferioridade. Olha, quanta gente nesse mundo que não nasceu em berço de ouro, exatamente, que não teve uma melhor da criação, certo? E superaram os obstáculos, as barreiras que foram surgindo na sua vida, certo? Tem pessoas que se acham incapaz, certo? Tem gente que fala, ah, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não consigo. Tem que parar com isso. Você tem que aprender a dizer não, certo? Para esse complexo de inferioridade. Você tem que começar, sabe, a buscar o conhecimento, a se capacitar, a ir em frente, a lutar pelos teus objetivos, sabe? E parar com esse complexo de inferioridade. Parar de trazer o passado, a tua infância para a tua vida. Tem que parar com isso. Você já é uma pessoa adulta, eu tenho certeza, eu vejo aqui a idade das pessoas que me acompanham. Você tem que parar com isso, certo? Não pode trazer a tua infância para o teu presente. Aconteceu, aconteceu, foi assim, foi. E ponto final. Mas não é isso que vai determinar a minha vida. O que vai determinar a minha vida é o hoje. Eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou avançar. A gente vê isso nos espias, né? Os espias. Já pensou? Andaram naquele deserto todinho e quando chegou para tomar posse, ah, a gente não pode, a gente é como um gafanhoto na frente desses gigantes. A gente não consegue. E assim é a vida, entendeu? E o que aconteceu? Realmente não conseguiram, não entraram, perderam, certo? E ponto final. Por quê? Porque eles se permitiram, certo? Que o complexo de inferioridade fazesse parte da sua vida, se instalasse nos seus corações e determinou exatamente o resultado das suas vidas. E é isso que você precisa dizer não. Dizer não. Não. Para o complexo de inferioridade em nome do Senhor Jesus. Olha, gente, eu peço para você, certo? Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que você está entendendo. É, pastor, realmente, eu tenho que cortar algumas amizades na minha vida que não vale a pena mesmo, não. Certo? Às vezes, sabe, eu penso que eu estou ajudando, na realidade, eu estou me prejudicando. É, você realmente, você tem que fazer isso. Cuidado com pessoas que deixam foco no teu propósito. É, pastor, realmente, eu tenho um complexo de inferioridade, eu me sinto assim, às vezes estão para baixo, parece que eu não vou conseguir, que eu não tenho capacidade. Não, tem que parar com isso. Tem que buscar conhecimento, tem que buscar capacitação. É isso que você tem que fazer. Você está entendendo em todas as áreas da sua vida. E você sabe de uma coisa? Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Você sabia? Eu ainda tenho mais duas, duas chaves aqui. Mas, antes disso, eu peço para você, olha, assim como você está recebendo essa palavra, tem muita gente que precisa. Então, faz o seguinte, está vendo o botão que está subindo aí, o dedinho? É isso aí, o like, é o joinha. Não leva um segundo do teu tempo. Um segundo. Quer ver? Aperta aí, aperta. aperta aí o botão, aperta o like, aperta o joinha, o YouTube vai pegar essa palavra aqui, vai semear para outras vidas. Faça isso agora em nome do Senhor Jesus, tá bom? Peço para você, caso você esteja aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, seu abençoado, abençoado, se inscreve. Exatamente. Como é que eu posso me inscrever? Pastor, é simples, tá vendo aí o botão que está subindo? Esse botão tem aqui embaixo, aqui embaixo do vídeo, está escrito aí, inscreva-se, clica nele agora, clica aí. Você viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas? Vai aparecer da mesma forma, o símbolo de um sino e a palavra todas. Faça isso e você vai estar inscrito aqui no nosso canal para você não perder nada do que acontece aqui. Por isso que a gente pede a sua inscrição, por isso que a gente pede aqui o like, porque a plataforma é assim, né? Se é entretenimento, se é o pessoal ficar rindo, ele distribui a vontade. Exatamente. Mas quando é conhecimento, quando é palavra de Deus, como é uma palavra de sabedoria, uma coisa séria, sabe? Aí já é mais complicado, já entrega pouco. É exatamente isso. Por isso que a gente está pedindo aqui, certo? Para você, exatamente, curtir, dá a sua curtida, dá o seu like e se inscreve também no nosso canal, tá bom? E eu peço para você, que sempre está aqui conosco, compartilha com aquelas sete pessoas, sete pessoas que você sabe que precisa também receber essa palavra. Assim que eu terminar, tem um botão compartilhar, aí tu envia, tá bom? E não se esqueça, se você tem a lista de transmissão, faça da mesma forma. Vamos juntos, crescer no conhecimento, semeando a palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá, gente. Então, terceira atitude que vai gerar uma mudança na minha vida, dentro dessa atitude, aprenda a dizer não. É o seguinte, é o seguinte, tem que fazer o seguinte, olha, manter o mesmo comportamento diante das emoções negativas. Você tem que aprender a dizer não em manter esse mesmo comportamento, né? O mesmo comportamento diante das emoções negativas. Você é uma pessoa, certo, que tem que começar quando você sentir uma emoção negativa a dizer não para essa emoção negativa. Agora, quando eu estou falando, deixa eu aprofundar para você entender melhor, né? Quando você sentir uma emoção negativa, como ira, como ódio, como raiva, exatamente, como tristeza, certo, como desânimo, as emoções negativas, elas vão chegar na nossa vida. Elas vão chegar, certo? E a gente vai sentir, não tem como, todo mundo sente, as emoções fazem parte da natureza humana. Agora, o que eu estou explicando é que você tem que aprender a dizer não com o que eu vou fazer com essa emoção negativa que eu estou sentindo. Você está entendendo? É isso, aprender a dizer não em manter o mesmo comportamento. Qual é o comportamento que você tem hoje quando você tem raiva? Qual é o comportamento que você tem quando você tem ira? Quando você tem um ódio que bate no teu coração? Quando você sente se magoado, alguém te magoa? qual é o comportamento que você tem? É isso que eu estou falando. Sentir a emoção, todo mundo vai sentir. Não tem para onde correr, certo? Ira, ódio, isso é a emoção. Agora, o que eu vou fazer, aí é comportamento. E é isso que você tem que aprender a dizer não. Aprender a dizer não, sabe, gente? Senão não tem mudança. Senão não tem mudança. Quando você é contrariado, certo? Como é que você reage? É isso. Isso é mudança. Comportamento diante de emoções negativas, certo? Agora, quando eu falo assim, lógico que não é para você ser uma pessoa que vai ficar calada, não. Você tem que ser uma pessoa que vai ter sabedoria, vai ter equilíbrio, certo? Vai saber pontuar. Tem momento que é para falar, tem momento que não é para falar, certo? Tem momento que é melhor ficar calado, porque às vezes ficar calado, você dá... o calado é sábio, às vezes. A Bíblia diz isso. E tem momentos que ficar calado é ser sábio. Tem momentos que você tem que falar, você tem que corrigir no momento certo, na hora certa, certo, da maneira correta. É isso. Isso é comportamento. Você está entendendo? Saber falar, saber pronunciar, saber colocar as coisas dentro do seu devido lugar. Mas tem momento, não. Tem momento que não é para falar nada. Não significa que você não vai corrigir depois, que você não vai tratar. Então, são coisas que você tem que aprender, certo? A dizer não. A dizer não para quem está dentro dessa emoção negativa. Para o grito, para a ignorância. Exatamente. Para os palavrões. É isso. Você está entendendo? Para o impulso, um descontrole emocional, parece que o mundo vai se acabar. É isso. Você tem que aprender a dizer não para isso, porque isso não constrói. Isso só destrói, isso afasta as pessoas de você. Certo? As pessoas, sabe, as pessoas não gostam desse tipo de gente. Exatamente. E isso é prejudicial para você, para a sua família, para os seus filhos, para a sua filha, certo? No trabalho. Exatamente. Pessoas que não têm controle das emoções negativas, as pessoas não gostam de estar perto. Essa que é a realidade. Parece virtude, mas não é virtude alguma. virtude é saber se comportar certo de forma que seja louvável, de forma que acrescente, exatamente, que traga crescimento, maturidade, até mesmo para aquele que está se comportando de forma errada, que não está sabendo tratar um devido assunto ou qualquer coisa parecida. Por isso, aprenda a dizer não para isso. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu tenho certeza disso. A quarta e a última chave que eu quero deixar aqui para você. O que é que eu tenho que aprender a dizer não, pastor? Aprenda a dizer não, certo? Para aquilo que você está focando, certo? Focando. Focar naquilo que não vale a pena. Exatamente. Focar naquilo que não vale a pena. Você está focando em coisas que muitas vezes não vale a pena. Então, você tem que aprender a dizer não, certo? Focar em coisas que não valem a pena. Cuidado, certo? O pensamento humano, a mente humana, melhor dizendo, ela tem uma facilidade muito para focar no lado negativo das coisas. Mas tem coisa que nem vale a pena. E você está focando demais naquilo que não traz resultado para a sua vida, que não vai acrescentar nada, só tristeza, angústia, certo? Decepção. Então, tem coisas que não vale a pena você ficar focando. E é isso que você tem que aprender a dizer não na sua vida. Eu acho interessante, né? Quando Daniel chegou, exatamente no reinado ali da Babilônia, certo? Estava toda aquela mesa cheia, né? Aqueles pratos, certo? Que eram ali dentro de um paganismo, né? Dentro daquele reinado. E ele era um servo de Deus, um servo fiel. Então, ele sabe, gente? Ele não focou naquilo. Ele sabe? Não valia a pena. Não acrescentava a sua fé, não ia mudar nada. Exatamente, certo? Muito pelo contrário. E é só prejudicar a sua vida. Tanto diante de Deus como diante dos homens, certo? E o que ele fez? Ele fez uma proposta, certo? E o chefe ali aceitou. Ele só comeu legumes durante aqueles dias e a palavra do Senhor nos diz que a sua aparência foi melhor do que aqueles que comeram aquela comida, sabe? Então, não adianta focar naquilo que não vale a pena. Tem comida que não vale a pena. Tem coisas que chegam na sua vida que não vale a pena. Então, você tem que aprender a dizer não em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Essa é a palavra do Senhor pra você. Essas quatro chaves pra você aprender a dizer não. E tem muito mais, gente, tem muito mais coisas, é, que você precisa aprender a dizer não, certo? Mas, essa é a porção do dia pra sua vida. Vamos orar. Olha como pastor a oração hoje do Salmo 23. Olha assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita e me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilos, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e pelo amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Eu habitarei na tua casa hoje e para sempre. Senhor meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, cada pessoa que esteve aqui comigo agora, Senhor, nesse exato momento, recebendo a tua palavra, Senhor, que a tua palavra continue falando em cada coração. Ah, Senhor, existe tantas coisas na nossa vida que a gente precisa aprender a dizer não, Senhor. Ah, Senhor, muitas vezes é uma amizade, muitas vezes é um ambiente, muitas vezes é o passado, muitas vezes é o complexo de inferioridade, a procrastinação, o medo, a angústia, até mesmo, Senhor, a falta de perdão. É, Senhor, a gente tem que aprender a dizer não, Senhor, por esse coração endurecido. Muitas vezes, Senhor, esse comportamento negativo diante das emoções negativas, sabe, não tem controle do impulso, não pensa antes de falar, já vai agir. Tudo isso, a gente tem que aprender a dizer não, focar naquilo que nem vale a pena mais, Senhor, perdendo tempo, Senhor, quando o Senhor já tirou do nosso caminho, da nossa vida, já não faz mais parte da nossa história. São tantas coisas que a gente precisa aprender a dizer não. Nos ajuda, Senhor, a entender isso, sabe, nos ajuda a que realmente a gente possa alcançar essa mudança tão necessária, Senhor, que a gente precisa, Senhor, para ser melhor, não melhor do que ninguém, mas melhor, Senhor, como pessoa, como vida, Senhor, diante de Ti. Aprender a dizer não, Senhor, sabe, para esse esfriamento espiritual, para essa negligência espiritual na nossa vida, Senhor, são tantas coisas, mas são tantas áreas que a gente precisa, Senhor, aprender a dizer não, certo, e viver o melhor que o Senhor tem para nós. Assim, meu Deus, eu te peço, Senhor, continua falando com cada filho, cada filha, cada pessoa que está aqui comigo, Senhor. Eu declaro a Tua bênção, Senhor, na sua vida, a cura para os enfermos, a libertação, para os oprimidos, para quem está com ansiedade, olha aí, Senhor, aprender a dizer não para a ansiedade, para não chegar nesse fundo do poço da depressão, liberta essa vida, Senhor, faz uma obra, meu Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, assim eu te abençoo, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Olha aí, né, gente, gente, é muita coisa para a gente aprender a dizer não, mas toma posse da palavra, que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja contigo, e à noite, às meia-noite, exatamente, à meia-noite, eu estou de volta, aqui no nosso canal, para a oração da fé, eu vou aguardar por você, em nome de Jesus. Amém. Amém.